O Ministério Público Federal conseguiu a condenação de um ex-delegado do DOPS por ocultação de cadáver durante a ditadura militar. Nós vamos voltar agora ao vivo com o Saluteu Filô, que vai atualizar sobre esta notícia. Alô, Salú, é você, Saluteu. Então, Clóvis, essa foi uma vitória importante na busca pela justiça e preservação da memória das vítimas da ditadura militar no Brasil. A Justiça Federal de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, condenou Cláudio Antônio Guerra, ex-delegado do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, do Estado do Espírito Santo, a sete anos de prisão em regime semiaberto pelo crime de ocultação de cadáver de pelo menos 12 militantes políticos desaparecidos durante o regime autoritário. Guerra também foi condenado a pagar multa de pouco mais de 10 mil reais. Na sentença, a Justiça Federal reconheceu a impossibilidade da prescrição dos crimes considerados crimes contra a humanidade. Vale ressaltar que essa sentença condenatória, ela pode ser contestada em recurso e a Justiça Federal também concedeu a Cláudio Guerra o direito de recorrer em liberdade. Clóvis, voltamos com você. Muito bem, senhoras e senhores, esse Saluteu Filô. Clóvis, voltamos com você.